Música Oi gente, estamos aqui mais um vlog de campo, dessa vez é da matéria de geologia estrutural ou seja, a gente vai focar nas estruturas das rochas ao ver os afloramentos vai ser muito legal e eu tô bem ansiosa é isso, já já eu mostro o resto da viagem pra vocês Música Agora sim, sejam todos bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal como eu falei, o vídeo de hoje é um vlog de campo e por que isso faz parte da rotina de um estudante de geologia? porque a gente no curso de geologia sempre faz muitas viagens de campo justamente pra ver o que a gente aprende na sala de aula, né? então é que a gente tava chegando no primeiro afloramento e o que seria um afloramento? é basicamente quando a gente tem rochas que estão expostas à superfície que a gente pode ver e tocar nessas rochas em geologia é um curso que a gente estuda sobre o nosso planeta e pra entender nosso planeta a gente acaba consequentemente estudando muito sobre as rochas também então aqui, como eu falei antes, a gente tava analisando bastante as estruturas dela porque essa viagem foi justamente da matéria de geologia estrutural a gente vê rochas que tem dobras, que tem fraturas e a gente vai estudar tudo isso pra depois fazer um relatório de campo descrevendo e analisando cada um desses afloramentos terminamos agora o primeiro afloramento e todo mundo tá morrendo de fome então acho que a gente vai almoçar o pessoal já tá voltando ali Bom, aqui o professor tava explicando um pouco pra gente, né mais ou menos o que tava acontecendo naquela rocha, naquele afloramento e a gente também sempre faz várias anotações porque elas vão ser essenciais pra fazer o relatório de campo depois esse afloramento, que era um corte de estrada a gente conseguia enxergar várias dobras eu não sei se vocês vão ver daí, mas dá pra ver várias dobrinhas assim, né nos marcadores que tão ali na rocha e era muito legal ver tudo isso ali presencial estamos no terceiro afloramento de hoje é afloramento de corte de estrada então a gente vê as rochas literalmente no meio da estrada e tem várias dobras aqui, ó você vai falar? não, é só escrever tá bom, eu vou explicar então ó gente, aqui a gente pode ver uma alternância de bandas e a gente vê uma diferença de cores de minerais mais claros e mais escuros é um metacentimento uma dobra antiforme e essa dobra tem o plano axial que passa aqui no meio que representa o S2 pegou de eu e Breno conversando eu tinha postado esse videozinho, né com a explicação do afloramento no meu Instagram nos stories e vocês gostaram muito então eu resolvi botar aqui no vídeo também mas eu gosto assim de explicar pra ver se eu realmente entendi o que tá acontecendo então, tipo, ali eu fico discutindo com um amigo tentando explicar entender as estruturas e é muito legal fazer isso porque de fato fixa bem na cabeça o que a gente aprendeu e esse daqui foi o último afloramento do primeiro dia será que esse é o último afloramento? ou será que você tem mais? esperem para os próximos segundos esse foi o último afloramento de hoje agora vamos voltar para casa e amanhã vai ser a mesma coisa a gente vai para o campo de novo e aí? como foi o campo? show de bola, várias dobras gostaram do campo? vasco, gagama a Jessica diz o que não foi dá um cheiro de minha garrafa dá um cheiro de minha garrafa é só em bola, é a piscina pronto, vai oi gente, segundo dia de campo ontem cheguei aqui em casa assim morta, cansada então eu nem filmei nada para vocês eu ainda organizei algumas coisinhas na caderneta e também fiz o download das imagens e das fotos para passar para o pessoal e agora vamos para o segundo dia de campo já estou aqui prontíssima para ir já já estou indo estou levando aqui as perneiras que é para proteger a gente da picada de cobras aqui está a minha câmera aqui está uma bagunça tem uma camisa extra tripé, caderneta de campo lanchinhos mates mas é mais pelo professor solar e aqui estão todos os mapas também é basicamente isso minha bota já está toda acabada morro de medo dela rasgar no campo mas eu acho que dá para o gás oi gente aqui na minha frente tem um retardado e do lado uma cara de doente Era de logística, né? Nesse afloramento do segundo dia, deu pra ver várias dobrinhas assim, bem bonitinhas, como eu mostrei pra vocês. E aqui eu pedi pro professor me ajudar a tirar uma amostra de uma dessas dobras que eu queria levar pra casa. No final das contas, vocês acreditam que eu esqueci a amostra no afloramento e não trouxe nenhuma. Mas enfim, é que ele tava tirando pra mim e achei super fofinha essa amostra. E enfim, queria mostrar pra vocês também. Depois vê que minerais são esses branquinhos. Vamos lá, é você aí? Não, eu quero que eu não esqueça. Ah, o pessoal aí que... O pessoal escutou bem aí. E aí, é sneak in line do... E aí, do bloco que tava aqui. Pra onde é que ele foi? Esse bloco que tava aqui na casa. Não é isso? Não, você... Mais ou menos, mais ou menos. Mariana tá notando o bloco da falha. Tô tentando entender. A esquerda, né, como você colocou, como para a direita. Cadê o 240 graus? Tá chovendo. Tem quatro pessoas no mesmo guarda-chuva. E por fim, fomos no último afloramento, tanto desse dia quanto do campo no geral, porque eram só dois dias de campo. E esse afloramento tinha várias fraturas, assim, nas rochas. Eu até tentei explicar um pouco sobre ele para vocês, mas os caminhões não me permitiram, porque eles passavam o tempo todo. Esse daqui é o segundo afloramento de hoje. Esse afloramento é um guinás milonítico. Esse afloramento é um guinás milonítico. Ai, que saca, agora tem a moto. Rápido, é que dá foto. Vai. Ou seja, a gente está numa zona que é o núcleo de cisalhamento. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.